E aí rapaziada, estou aqui para reagir a mais um hino de clube O de hoje foi um pedido do Hip Yuki Para que eu reagisse, pedindo para que eu reagisse Ao hino do Brasília Futebol Clube Mas é isso, roda a vinheta e vamos lá Nos gritam por você Como um sol irradiante Entre pelo até morrer Sua classe superante No magnífico esplendor Me deixa muito contente Valorado, meu grande amor Brasília, Brasília Você é o maior em tradição Brasília, Brasília Sempre será o eterno campeão Brasília, Brasília Eu sempre lhe amei Brasília, Brasília Agora sempre serei Avante, Brasília Avante Todos gritam por você Como um sol irradiante Entre pelo até morrer Sua classe superante No magnífico esplendor Me deixa muito contente Valorado, meu grande amor Brasília, Brasília Brasília, Brasília Você é o maior em tradição Brasília, Brasília Sempre será o eterno campeão Brasília, Brasília Eu sempre lhe amei Brasília, Brasília Colorado, sempre serei 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 E é isso, esse é o hino do Brasília Futebol Clube Como sempre, eu falo minha parte favorita A parte que eu achei mais bonita Gostei bastante do hino Do jeito cantado, do estilo Gostei bastante desse hino aí A parte que eu achei muito bonita É a parte do começo Avante, Brasília Avante Todos gritam por você Como um sol irradiante E de tê-lo até morrer Mas eu gostei muito do final também Que fala Brasília, Brasília Brasília Eu sempre lhe amei Brasília, Brasília Colorado, sempre serei Achei bem bonita Essa parte aí O hino todo é bem bonito mesmo Eles foram fundados Fundados em 2 de junho de 1975 Possuem 49 anos Conhecido ali como Colorado do Cerrado Eles ficam em Brasília, né? Enfim E agora vamos aos títulos da equipe Que possuem 2 campeonatos brasiliense Da segunda divisão Conquistados em 2001 e 2008 8 campeonatos brasiliense Conquistados em 1976 1977 1978 1980 82 1983 1984 1987 E o seu grande título Que é a Copa Verde Conquistada lá em 2014 Dá pra ver que O time nos anos 80 70 e 80 Foi muito vencedor No campeonato brasiliense E sem dúvida nenhuma O seu grande título É a Copa Verde Conquistada em 2014 Mas eu não esperava Que eles teriam Tantos títulos Brasiliense, né? Eles são o terceiro maior vencedor E eles não estão muito longe não Porque o Gama é o maior vencedor Com 13 Aí vem o Brasiliense com 11 E eles com 8 Ou seja, estão bem Bem perto ali É E ele com o título De Copa Verde Que é um título Muito importante Para as equipes Do Norte, né? Lá Por exemplo O Gama não tem Nenhuma na Copa Verde O Brasiliense tem uma E o Brasiliense tem uma Os três que tem mais títulos Do campeonato brasiliense, né? Aí E o Brasília empatado Com o Brasiliense Em Copa Verde E muito perto Em campeonato brasiliense Mas é isso Esse foi o hino Os títulos da história Do Brasília Futebol Clube Valeu aí Pela sugestão E é isso Pode sugerir novos hinos de clubes aí Para que eu venha reagir Deixa o like Que me ajuda muito Tanto o like Como o comentário Se inscreva Se ainda não for inscrito E ative o sininho Para ser notificado De cada vídeo Postado aqui Vou ficando por aqui Até a próxima Valeu Tchau